Mais uma, daquele jeitão Tu já sabe que é hit Vem com o HF E assim ó Me manda localização Prepara que tem moído Depois que a parra acaba O after é garantido Vou levantar a galega A ruiva e a morena Todo mundo chapado Hoje é dia de problema Manda localização Prepara que tem moído Depois que a parra acaba O after é garantido Vou levantar a galega A ruiva e a morena Todo mundo chapado Hoje é dia de problema E prepara que vai ter desmantelor O paredão tocando o meu piseiro E prepara que vai ter desmantelor E o paredão tocando o meu piseiro Chama, pijama Alô, Gabriel, compositor Vem com o HF Mais uma, nossa Manda localização Prepara que tem moído Depois que a parra acaba O after é garantido Vou levantar a galega A ruiva e a morena Todo mundo chapado Hoje é dia de problema Manda localização Prepara que tem moído Depois que a parra acaba O after é garantido Vou levantar a galega A ruiva e a morena Todo mundo chapado Hoje é dia de problema E prepara que vai ter desmantelor O paredão tocando o meu piseiro E prepara que vai ter desmantelor E o paredão tocando o meu piseiro Chama, pijama Fala, sorriso É pra tocar no paredão E o paredão tocando o meu piseiro E o paredão tocando o meu piseiro E o paredão tocando o meu piseiro Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti